Música Meu amortinho, mãe, me deixou muito tudo Tudo bem, meu amor? Olha só o que eu tenho aqui na minha mão Olha o tamanho dessa sacola, gente É muita coisa da beleirinha Caralho Esse mês teve muito, muito pedido das minhas amigas Então eu vi bastante coisinha pra mostrar pra vocês, tá, meu amor? Você gosta de tipo de vídeo de comprinhas, ó Deixa aquele like bem lindo e pra mim, cheiroso, maroto Legal, amigo, tá? Se inscreve aqui no canal também, porque aqui sempre tem comprinhas da beleirinha Entre outras marcas também E vamos começar isso aqui, ó Pela linda Vitória Catálogos Lindos, maravilhosos, sempre tão atenciosos Tão fofos comigo Muito obrigada pelo carinho de Vitória Catálogos Eles são os meus distribuidores da beleirinha Da Lúcia também, eles que me entregam Eles têm um trabalho com a Linete E agora eles também vão ter aí uns produtinhos diretamente da Vitória Produtinhos deles Então em breve Teremos uma novidade aqui no canal Muito obrigada, Vitória Veio tudo bonitinho, ó Um super saco Tudo bem certinho, tá? E vamos lá E se vocês de São Paulo Vocês estão atrás aí de um distribuidor Gente, entra em contato com eles, tá? Porque eles atendem toda São Paulo Então entra em contato com eles Porque eles são uma mozinha das pessoas Vamos lá Não sei de quem é o que aqui, tá bom? Então eu vou falar tudo Mas eu não sei de quem é quem Amigas que compraram Não vou saber falar lá Bom, temos aqui uma máscara facial, ó Da Clear Pele Nunca usei essa máscara, gente É uma máscara facial Peel of Black Intense Da linha Clear Pele Que eu amo essa linha Essa linha salvou a minha pele Salvou as manchinhas que eu tinha no rosto de acne Então tudo que é dessa linha Clear Pele eu gosto Temos aqui também O que é isso? Ah, o Renovil Creme Regenerador Nutritivo 35+, ó É que eu não posso abrir Porque é das minhas amigas clientes, ó Mas é um Renovil aqui, ó 35+, também nunca usei Aí temos esse Botox Separada dos olhos e lábios, ó Bem legal Ah, esse daqui é da minha amiga Talita Esse daqui eu lembro, ó Gente, isso daqui funciona mesmo? Quem já comprou isso daqui? Comenta aí pra mim nos comentários Se isso daqui funciona real Esses dias eu quase comprei um pra mim Eu não tenho esse produto Eu quase comprei Aí temos aqui Um pé Pera Creme Clareador Dia da Clear Pele Inclusive foi ele Esse dia e o noite Que salvou a minha pele Que tirou as manchinhas de acne Vocês lembram, né? Tem vídeo aqui no canal desse kit aqui, ó Clear Pele Esse daqui é o dia Eu acho que é da minha prima Esse eu não me engano Aí temos outro Renovil aqui, ó Creme Reconstrutor Firmeza Antidade Noite Agora é noite, ó Eu acho que esse também é da Talita Tô lembrando aí meus pedidos Gente, é bom esses cremes 35 mais, não sei o quê Comenta aí pra mim Vamos comentando Creme C na barriga Termorredutor para a área abdominal Ó, a minha irmã Que tá em Portugal, a Jenny Ela não me via sem isso, gente Ela falava que era muito bom Esse seco da barriga aqui, ó Não lembro quem pediu Não sei se foi a Talita Mas, ó Minha irmã gosta Eu vou usar esse daqui Ó, creme firmador para seios Também nunca nem usei Se eu não me engano Tem dois deles Deixa eu ver se eu acho o outro Dois creme firmador para seios Também não sei se funciona Não sei como é Mas, ó Pediram logo dois Deve ser bom, né? Aqui também Ah, esse daqui é meu Porque o meu acabou Eu pedi outro O shampoo É... Água micelar Eu tenho a máscara E esse meu shampoo acabou Faz muito tempo E eu amo esse shampoo Porque ele é transparente Ele lava muito bem o meu cabelo Aí eu comprei um shampoo Para mim, ó Maravilhoso Mas nós temos Aqui, ó De Sila Minha irmã, gente Tadinha Ela quer ir de tudo sem sal Sal relaxante Relaxa e refresca os pés Já falei para vocês aqui no canal Que eu não fico sem o sissal Principalmente Quando eu vou na 25 Quando eu vou no Brás Que eu ando sem fim Quando eu chego em casa Minha gente Eu tenho que colocar meu pé Nesse negócio aqui, ó Eu tenho que colocar meu pé Nesse sal relaxante Da Bila Rainha Que é maravilhoso, tá? Esse daqui é de mentol Olha o cheiro Eu nem abri o sal O cheiro está vindo aqui Temos também Um sabonete esfoliante Do carvão Que eu amo Vocês sabem que eu amo Essa linha aqui, ó Um sabonete esfoliante facial De carvão ativado, tá? Eu já usei Perdi as contas De quantos desses eu já usei Eu amo ele E amo a máscara também Muito bom esse aqui Time 40 anos Ó Acho que ele é Cris Mas não, Cris Ó Creme facial Também nunca usei essa linha Esse também tem um de 30, ó Esse aqui eu pedi pra minha irmã Pra Jennifer Ó Time 30 anos Ela usa ele E ela falava que gostava muito Quenta, quenta Vou só as veias Gel Contrutor de celulite Ação drenante Hot cream Gente, fala que esse negócio esquenta Esse negócio esquenta muito Muito Fala que esquenta muito Você passa ele E deita assim no quente É que eu vou Esse gel aqui Falou que funciona mesmo Não sei de quem que é Ai, que bonitinho Ai, esse aqui é da Lau Creme para trás dos olhos Aquele timing, ó Ela amou tanto, gente Acho que é o segundo que ela usa O segundo ou o terceiro Uma coisa assim E ela amou tanto Que ela pediu o outro, ó Tá aqui, amiga Tá aqui, neném Também temos um creme preventivo As rugas Para as mãos Esse também é da Cris Olha só Da Renovil Eu também amo tudo Da Renovil Já tô chaceada Porque o sabonete de arraes Nunca mais voltou E eu acho que nem vai voltar Porque é da Renovil também Mas a linha é muito boa A linha Renovil é muito top Esse daqui é um creme para as mãos Creme preventivo As rugas para as mãos Será que é bom, gente? Previndo sinais De envelhecimento precoce Nas mãos Ixi, não tem que comprar A gente tem uma mão Parece de véia Ó Creme clareador Para marcas Com óleo de rosa mosqueta Olha Esse eu não sei de quem que é A gente precisa da Lau também Ó A minha avó Amo essa linha aqui, gente Minha avó sempre compra Esses negócios da rosa mosqueta Ela adora Minha avó Minhas tias Elas amam Ah, esse daqui é meu Comprei para a gente Fazer vídeos de maquiagem, ó Base HD Da velha rainha Como o meu acabou E aí eu fiquei sem base Da velha rainha Peguei meu bebê cream Que a Marcella me enviou Ficou super claro Não consegui arrumar Comprei uma base, ó Vou estar fazendo vídeo Para vocês Só com produtos da velha rainha Maquiagem, né Só com abelha Não sei se vocês gostam Muito de vídeo Ah, e temos aqui também O Goodberry Ó Esse é da Carlita O pessoal gosta muito disso, gente O povo gosta muito disso A minha prima A Karen Eu lembro que ela comprava de dois E tomava E elas falavam que funcionava muito com ela Que ele ia a vontade dela comer doce A Gabi também A Gabi também Chegou a tomar Ah, tá Temos aqui também, olha Uma máscara de maçã vermelha Ó Máscara de maçã vermelha Temos um óleo de cravo Fortificante para as unhas Esse também Acho que é da unha da minha prima Ou não Não acho que será que Ai, não lembro de quem que é Não lembro de quem que é esse, ó Mas é um óleo fortificante E falar nisso, gente Essa minha unha do meio aqui, ó Tá vendo? Ela tá quebrando com muita facilidade, sabe? Ela fica fraca e quebra Só essa Ela fica fraca e quebra Por isso que eu não postei no Instagram Foto de unha essa semana Porque ela tá muito feia Tá muito curtinha, sabe? Não sei mais o que eu faço nessa unha, gente Desculpa, cara Porque eu tenho que mostrar Aí temos aqui Um alito fresco Gelental, ó Eu acho que esse é meu também Eu acho, não sei Gelental Um bem grandão, ó Liporredutor, ó Esse aqui é grande Esse aqui é de 130 gramas Olha, ele é bem grandão, ó Sai da minha mão quase toda Vai ser bem grande, ó Não lembro Sai mosquito Gente, o mosquito é enorme aqui Temos também um adorante spray Para os pés Será que A gente não fica sem isso em casa Gente, esse negócio não falta aqui em casa, ó Adorante spray para os pés Que a gente ama Temos também um sabonete líquido facial Anti-acne, ó Sabonete de limpeza facial Nunca usei esse sabonete, gente Falam que é muito bom Mas eu nunca usei É bom mesmo Comentem aí Também casco de cavalo Preciso usar isso na minha unha Preciso Porque minha unha tá muito fraca, ó Casco de cavalo Também dá R Dessa vez foi tudo da abelha rainha, né Aqui Óleo de massagem relaxante Germica Cânfora Olha Eu amo esses olhos, gente Esses olhos da abelha Cara, eu nunca vi igual São muito tops A gente não fica sem em casa, não Aí temos aqui O que é isso, gente? Um spray bocado de menta Alitro 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 fresco Esse é de menta, ó Acho que é da Cris também Se eu não me engano Cris E por último Temos alguns botões aqui, ó Temos esse daqui Que é um nude Ó, acho que é da minha prima Ah não, é da Lini O nude Aquele que fica geladinho na boca Ela pediu o nude Pediu o cappuccino, ó Pediu esses dois Esse daqui é da Karen, ó É o hipnose Aquele batom tatu A Karen pediu esse E pediu também Esse daqui Que é o nude com graça, ó Aqui prima os seus E aqui a Lini os seus Da Minigais E por último Dos últimos Esse cajal aqui, ó Que é da Cris também Que a Cris pediu O cajal é tipo um lápis preto, né, gente E veio revistas novas Veio duas revistas aqui Bem bonitinhas Já tenho duas Mas eu tenho mais duas Mas é bom, né, gente Porque eu deixo com as meninas Como dura três meses Então eu falo Gente, fio com vocês Deixem aí na casa de vocês Porque nós vamos usar por três meses Então nunca a gente mais Porque é essas comprinhas, meu amor Fala aí se você gostou Dessas comprinhas, tá? Me fala o que vocês acharam Me fala se vocês têm Alguns desses produtinhos também, tá? Eu vou amar saber Sobre qualquer um desses produtos Que você já tenha Que você já usou Que eu ainda não usei É sempre muito bom Eu saber a opinião de vocês, tá bom? Deixa eu deixar o like Não esquece de se inscrever Porque aqui comigo É a razinha bonitinha É a amiga Nosso laço É o dia de amor Se inscreve Deixa o like E a gente se vê aonde? No próximo vídeo, tá? Então ele vai no meu Instagram, tá bom? Vai lá no meu Instagram Se fosse uma visita amiga Deixa um likezinho pra mim Na última foto Suri, vim no vídeo De Bebelha Rainha Sei lá, qualquer coisa Eu quero saber que vocês foram lá Um beijo no coração E a gente se vê no próximo vídeo Que já é amanhã Beijo, tchau E a gente se vê no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí